Alô velhinho, eu sou o Andrew e no pré-cena de hoje eu quero te perguntar O que é considerado um filme? Precisa ser um filme de Hollywood? Precisa ser um filme gravado com uma câmera de cinema? É isso que a gente vai ver hoje Primeiro quero esclarecer uma coisa Filme, quando a gente fala essa palavra a gente já imagina aquelas produções Com uma história que faz a gente se divertir Que faz a gente entrar em outro mundo Aquela coisa toda, filme que a gente assiste na Netflix, no cinema Mas a palavra filme originalmente vem das películas O que é literalmente um filme Lembra quando a câmera não era ainda digital, era analógica A gente tinha que comprar filme para tirar foto? Aquele filmezinho que registrava uma foto em cada quadradinho Aquele é o filme Eu pensava antes, poxa, como é que eu vou chegar a ser uma pessoa que faz filmes? Quando eu vou chegar nesse patamar? Nesse ponto? Isso parecia tão longe e eu quero começar te dizendo que não Mas se tu grava um vídeo com um tempo determinado Com uma mensagem determinada Já é um filme Tu não precisa estar lá em cima Nos tops e mais conhecidos Para te gravar o filme e dizer que eu produzi um filme É uma coisa muito mais fácil Muito mais acessível hoje em dia do que antigamente Ele pode ser então um filme publicitário Informativo Artístico Documental Ou cinematográfico Que é o que nós conhecemos mais popularmente como filme Eu estou dando esses nomes Só para vocês verem Mas não quer dizer que seja uma regra Que seja isso Eu meio que englobei Criei um grupo E coloquei os nomes que eu acredito que tem mais a ver Não esquece de curtir o vídeo E comentar aqui o que tu achou Mas antes da gente começar a falar desses tipos Eu queria te dar um exemplo bem prático Para te imaginar Imagina aí Quando a gente começa a construir uma casa Tem só a fundação construída ali O contrapiso Só as marcações Aquilo já não é uma casa? Eu não preciso necessariamente levantar as paredes E colocar um telhado Pintar Deixar toda pronta para eu chamar de casa A partir do momento que eu comecei a construir algo Que eu coloquei o primeiro tijolo Aquilo já é uma casa Com filme eu considero que seja a mesma coisa Tu não precisa necessariamente ter uma super equipe Tu não precisa ter uma câmera de cinema Tu não precisa ter uma ideia Que vá gerar duas horas de vídeo Para poder considerar um filme Quando tu começa Quando tu escreve aquela história Já com a intenção de gravar Seja como for Seja em uma dessas categorias que eu vou falar Isso já é um filme Tu não precisa que esteja tudo pronto Que tenha tudo Tudo isso já é um filme Só que claro O fato dele já estar terminado É outra coisa Mas se tu já começou Se tu já pensou Em algo que Tenha aí Uma mensagem para passar E já determinou mais ou menos A duração Que tu quer que ela tenha Isso já é considerado um filme Então não fica bitolado Querendo Achando Que tu precisa estar lá Naquele patamar Ter aquelas super câmeras E tudo mais Para te produzir um filme Um filme Ele começa na nossa mente Se transforma em algo real Quando tu escreve E ele ganha uma imagem visível Quando tu filma E ele ganha um sentido muito maior Quando outras pessoas O assistem Mas desde aqui Ele já é um filme Agora então vamos falar Sobre esses tipos E o que seria um filme Para vocês começarem A entender um pouco mais Sobre a duração E o objetivo de cada um Um filme publicitário É uma propaganda Que ele tem um tempo determinado Com uma mensagem Exclusivamente De vender algo Ou alguma ideia O tempo de um filme publicitário Pode ser 5 segundos 10 15 30 segundos 45 1 minuto No Youtube Quando tem um anúncio Ele diz Espere 5 segundos Para pular o anúncio Mas as vezes ele não te dá Essa opção Porque o vídeo A propaganda Só tem 5 segundos E as vezes ele até Te joga duas propagandas Ah mas que tipo de propaganda Eu consigo lançar Em 5 segundos Simplesmente um logotipo O próprio Youtube faz isso Youtube Como se a gente precisasse Lembrar que ele existe A gente já está dentro dele Assistindo o vídeo A ideia é justamente Gravar na cabeça da pessoa Aquele logo Aquela mensagem Mostrar que aquela empresa existe Te inscreve no canal Um filme informativo Ele é basicamente Uma videoaula Ou um vídeo Youtube Que pode ser Aí ensinando A fazer alguma coisa Ou pode ser Também contando Alguma historinha mesmo Ou pode ser Entretendo né As gameplays Outras Outros vídeos Que servem para Instruir E também fazer Passar o tempo De uma forma ou de outra É um vídeo informativo Que tu está ali Absorvendo alguma informação Alguma ideia E esses vídeos No caso de forma Uma videoaula Pode durar aí Uma hora Pode durar meia hora Pode durar mais Ou um vídeo do Youtube Mesmo pode durar Sete minutos Dez minutos Dependendo da ramificação Da ideia Se tu consegue passar A tua ideia Em cinco minutos Vale Mas digamos que Se for uma aula mesmo Uma aula completa A gente pode estimar Que um vídeo informativo Tenha em torno de uma hora E o objetivo Do vídeo informativo É te passar Uma informação Uma ideia Te prender naquele tempo Para te absorver Aquilo que está sendo passado Um filme artístico São shows São espetáculos São aquelas produções Preparadas literalmente Para te entreter Seja de música Seja uma apresentação Teatral De circo Como o Soleil E aqueles outros lá Duração essa Que pode durar aí Uma hora Duas horas De repente até três horas Dependendo do tamanho Do espetáculo Do show Shows Basicamente duram uma hora Assim Vem ali o cantor Ele canta De repente Se tem mais alguma coisa No meio Que acontece antes e depois Pode ser que dure mais Um filme documental O que que é isso Eu posso chamar De um telejornal Porque ele está ali Te documentando fatos Que realmente aconteceram Teoricamente Sem alterar nada E pôr Ou tirar opinião Simplesmente Expondo o fato Informação Bem como ela é Ou ele pode ser também Um documentário Onde é pra mostrar ali A natureza Pra mostrar a vida De tal artista Quando ele era vivo Pra mostrar Como é que funciona As coisas No presídio Por exemplo Como é que é A vida dos detentos lá Eles apresentam os fatos Ou pode ser também Aqueles videozinhos Que a gente faz Em casamento Em 15 anos Esses são videos Querendo ou não Documentais Porque ele está documentando Um recorte Um evento Um momento da vida De um casal De uma pessoa Um documentário Pode ter uma hora Pode ter duas horas Ou ele pode ser dividido Em várias partes Como se fosse uma série De documentários Aí tem uma hora Cada um Os vídeos de casamento Variam Pode ser que tenha 20 minutos Pode ser que tenha Uma hora também Conforme a montagem O que a pessoa vai receber Em tudo Mas os casamentos Enfim De modo geral Tem 20 minutos Meia hora A solenidade E um filme Cinematográfico Finalmente Ele é dividido Em algumas Metragens E quando a gente Fala metragem Curta metragem Longa metragem Média metragem É justamente pensando Lá no nosso conceito De filme Que eram as películas Quando a gente fala Curta metragem Eles estão dizendo Tá bom É uma metragem No caso de metros De um rolo de filme Então é uma metragem Curta Que a gente não vai precisar De muito Muita fita Muito filme Para fazer isso Média metragem Porque a gente precisa De uma quantidade média E um longa metragem Que a gente precisa De muito Hoje em dia Essa divisão Ela se dá Entre um curta metragem Vai até 30 minutos De 31 minutos Até 69 minutos É considerado Um média metragem E a partir de 70 minutos Em diante Até infinito e além É considerado Um longa metragem Então conforme Esses tempos Ele entra Numa categoria De filmes Que são filmes Menores Médios Ou grandes Eu consideraria Assim Para mim Não é uma coisa oficial Que acho que Até 3 minutos Eu chamaria de Mini metragem Mas não é o que tem Aí via de regra De organização deles Antigamente Tinham mais divisões Mas hoje Tem só essas 3 Porém para mim Eu gosto de chamar De mini metragem Quando vai até 3 minutos Tem também as séries Os seriados Que pode ter aí 50 minutos Uma hora Uma hora e pouquinho Varia bastante E que é dividido Em episódios Tendo vários filmes Deste mesmo filme Dessa mesma história Mas que se dividem Em partes diferentes Para contar a história toda Pode ser baseada Em fatos reais Pode ser fictício Mas ela tem início Um meio Um fim Tem uma narrativa Uma dramatização Para te prender E te colocar Em outro mundo E isso é um filme Cinematográfico Mas os outros Eu considero Pelo menos Ser um filme Também Porque querendo ou não Um filme Ele passa uma ideia Passa uma mensagem Todos esses Sendo informativo Sendo documental Sendo artístico Sendo uma propaganda Eles também passam Uma mensagem Passam uma história Eles estão construindo Construindo Através da tecnologia Da produção audiovisual Um filme Mas vamos mais profundo nisso O que que na verdade Consideraria ser um filme O que que é considerado Ser um filme É quando tu expõe um fato Ou seja Está mostrando para as pessoas Uma realidade Algo que está acontecendo E aquilo deve ser relevante Não adianta tu mostrar Ali a grama crescendo Simplesmente porque sim Mostrar as formigas passando Sem ter um motivo Tu precisa mostrar algo Relevante para a história Que tu vai contar Precisa expor algo E que esse algo Seja relevante Precisa ser entendível Precisa ser claro As pessoas precisam entender Aquilo que tu está mostrando E que tem uma importância Tu precisa deixar claro Essa importância Não precisa necessariamente Ter um início Um meio Enfim Pode ser simplesmente O recorte do meio Onde tu está vendo Algo acontecendo Mas tu está entendendo Aquele fato Mas precisa ter transformação Ou seja Aquilo que tu está vendo agora É o princípio O início Que vai se transformar Até o fim da tua história Em outra coisa Mesmo que de repente Ele se transforme E se transforme E no fim da história Ele volte a ser a mesma coisa Que no início Pode ser também Mas precisa haver Uma transformação Um aprendizado Por parte de tudo Que está acontecendo ali De preferência Dos protagonistas É que sempre tem um protagonista Não vamos imaginar Que esteja simplesmente Imagens passando Mas mostrar Que há uma transformação Isso é tudo pessoal Muito obrigado Pelo seu gostei Dúvidas Deixe nos comentários E te vejo No próximo episódio De Producenar Tchau 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 Tchau